O Procon quer saber se os donos de açougue aumentaram a margem de lucro durante a pandemia. O preço da carne e item essencial na mesa subiu assustadoramente. A picanha beira os 60 reais o quilo. Contra filé e alcatra já custam algo em torno de 37 reais. Carnes que eram mais em conta, como músculo, patinho, assém, estão todas acima dos 25 reais. E a justificativa dos comerciantes é uma só. Há uma demanda forte no mercado externo, que está gerando até um aumento da rouba do boi. O Procon não está convencido de que a razão seria essa. E está pedindo aos donos de casas de carne nota fiscal de compra e venda, para saber se a margem de lucro não está abusiva. Os fiscais dão prazo de 10 dias para o açougue apresentar a documentação. A majoração de preço eventual de qualquer produto, seja arroz, óleo ou carne, ela pode acontecer dentro de uma dinâmica diversa e não simplesmente porque um fornecedor resolveu aproveitar-se de um contexto, seja de datas festivas, ou seja, de uma data de necessidade específica, de uma demanda, para aumentar a sua margem de lucro. É isso que não pode. Nas visitas, eles também checam a qualidade dos produtos vendidos. E em dois dos cinco estabelecimentos visitados, encontraram carne vencida. Foram recolhidas e aplicadas multas imediatamente. Como são muitos açougues na cidade, o Procon pede ajuda aos consumidores para denunciar preços abusivos por meio do telefone 151.